A nova legislação trabalhista brasileira entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Pouco mais de dois meses se passou e desde então muitas e muitas dúvidas permanecem na cabeça dos empresários e também o pessoal que faz a contabilidade. Na prática ainda não teve muito tempo para muitas empresas se adaptarem ou mesmo para analisarem se os novos dispositivos legais são vantajosos ou não. Pensando nisso pessoal, resolvi trazer aqui as dúvidas mais frequentes que caem na minha caixa de e-mail sobre a nova legislação trabalhista. Vamos analisar aí as dúvidas e também tentar encontrar oportunidades na nova legislação. Bom, vamos lá. A primeira dúvida é o que a nova lei considera como salário? Bom, a partir de agora apenas os pagamentos diretos destinados ao trabalhador podem ser considerados parte do salário. Assim, o valor fixo estipulado na carteira de trabalho, as gorjetas, as gratificações e as comissões pagas pelo empregador é que vão compor o valor do cálculo previdenciário. Despesas com viagens e combustível, por exemplo, estão fora dessa conta. A segunda dúvida é a seguinte, o que muda aí com relação às horas extras e o horário de almoço? Bom, diferente aí do que se propagou, a hora do almoço não deixou de ser obrigatória. O que muda é que a lei anterior previa que ela teria de ter no mínimo uma hora de duração e a partir de agora o tempo mínimo passa para 30 minutos. Mas, no caso da redução do intervalo, esse assunto deve ser debatido entre a empresa e os empregados. A legislação anterior era omissa, ainda quanto ao tempo destinado à troca de roupa e o uso do banheiro durante o expediente. Pela nova regra, essas atividades deixam de serem incorporadas como hora extra ao ponto do funcionário. A nova lei prevê ainda que os períodos de deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para casa não podem ser considerados parte da jornada de trabalho. Até então, nos casos em que o transporte era fornecido pela empresa, esse tempo poderia ser considerado como parte das horas trabalhadas. A terceira dúvida é a seguinte, o que muda na jornada de trabalho? Bom, o limite máximo semanal da jornada de trabalho permanece sem mudanças. No máximo, 8 horas diárias com possibilidade de 4 horas extras semanais, totalizando então 44 horas. Contudo, assim pessoal, uma nova possibilidade foi aberta, que é a do que o trabalhador faça jornadas de 12 horas. Nesse caso, após o encerramento de um dia de trabalho, o empregado só pode voltar ao trabalho depois de um intervalo de no mínimo 36 horas. Por fim, até então, era obrigatório que se fizesse um intervalo de 15 minutos antes do início de uma nova hora extra. Agora, esse dispositivo aí deixou de existir. Quarto, o que muda aí na regra das férias? Bom, nada mudou com relação ao período de férias ao que o trabalhador tem direito. Continua sendo 30 dias a cada 12 meses trabalhados. Mas, a partir de agora, existe a possibilidade de dividir esses 30 dias em até 3 períodos. Com relação à data das férias, no entanto, é preciso que haja concordância entre o trabalhador e o empregador, desde que se respeitem os prazos legais e limites estabelecidos. Mas a ideia aí de dividir as férias em 3 períodos é muito bacana, né? Tipo, tira uma férias de 10 dias, depois você tira uma outra férias de 10 dias, e depois outra de 10 dias, ou então tudo de uma vez só. Enfim, tem que negociar com o seu chefe. A quinta dúvida é muito legal. O que muda nos contratos intermitentes de trabalho? Bom, mudou o limite de horas semanais nos contratos parciais de trabalho. Antes o limite máximo por semana era de 25 horas, e agora é de 30 horas. A legislação anterior não previa ainda a contratação de funcionários em caráter intermitente, ou seja, sem horário fixo. Isso agora é possível desde que o empregado seja informado com pelo menos 3 dias de antecedência. O salário de um funcionário intermitente não pode ser menor que um salário mínimo, respeitando-se a proporção em relação às 44 horas semanais. O mesmo se aplica ao home office, que é trabalhar em casa, aí, né? Algo que não estava previsto na linha anterior. Agora, a atividade de trabalhar em casa, o home office, é regulamentado, e a infraestrutura de trabalho, bem como as horas a serem trabalhadas, devem ser regulamentadas por meio de contrato. A sexta dúvida é referente aos acordos coletivos, individuais e contribuições sindicais. Nesse quesito, temos algumas novidades importantes. A primeira delas é o fim da contribuição sindical obrigatória. Pela legislação anterior, o valor equivalente a um dia de trabalho de um funcionário do ano deveria ser descontado em folha e repassado ao sindicato, que representa a categoria. Essa contribuição continua existindo, mas agora ela é opcional e só poderá ocorrer se o empregado autorizar. Já os acordos coletivos, que antes não eram previstos na Constituição, a partir da reforma passam a ter força de lei. Isso elimina o risco de que eles sejam anulados na Justiça. O mesmo se aplica aos acordos individuais, entre empresa e empregado. Trabalhadores que têm um curso superior e recebem um salário que seja duas vezes maior que o teto do INSS, que é R$ 11.000,00, poderão fazer esses acordos. A sétima mudança é referente na rescisão de contratos. Aqui também tem mudanças importantes. Caso a empresa ou o empregado cheguem a um acordo amigável para desligamento sem justa causa, cabe à instituição pagar metade do aviso prévio e metade da multa sobre o FGTS. Em contrapartida, o trabalhador poderá sacar no máximo 80% do FGTS e ficará sem o seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero. No caso das demissões sem justa causa, nada muda. A presença de um advogado na rescisão do contrato de trabalho continua não sendo obrigatória, mas se isso estiver previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, então passa a valer o disposto nesse documento. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu. Compartilhe o vídeo, deixe seu gostei e até a próxima aí. E claro, não esqueça de se inscrever, né? E claro, não esqueça de se inscrever.